Música Situada no município de Cholula, no México, a grande pirâmide de Cholula, também conhecida como pirâmide de Tepanapa, é o maior monumento e simultaneamente a maior pirâmide em termos de volume do mundo, segundo o livro Guinness dos Recordes, com aproximadamente 4,45 milhões de metros cúbicos, cerca de 30% maior que o volume da pirâmide de Kelps, no Egito. Não se sabe exatamente quando a pirâmide começou a ser construída, mas os arqueólogos acreditam que foi por volta de 300 antes de Cristo. Tampouco se sabe quem começou a construção, embora haja uma lenda nativa onde um gigante, que teria chegado à região após o dilúvio universal, seria o responsável por esta fase da obra. Uma das práticas de construção mesoamericana era a remodelação de edifícios antigos, sendo que estas reformas, às vezes executadas por povos diferentes dos construtores originais, visavam a expansão e manutenção dos edifícios originais. Essa prática também se deu com a pirâmide de Cholulã, que foi produto de sete pirâmides sobrepostas, cada uma das quais cobrindo toda a pirâmide anterior. Isto levou ao alargamento gradual da base, que atingiu 439 metros de lado e uma altura de 65 metros. Segundo foi constatado, entre as culturas pré-hispânicas que participaram da construção, a última foi Teotihuacán, que abandonou o local entre 900 d.C. e 1.100 d.C. Em 1594, os espanhóis construíram uma igreja católica dedicada à Nossa Senhora dos Remédios no topo da Grande Pirâmide, após eles tentarem por três vezes destruir a pirâmide inteiramente nas décadas anteriores. O fato dessa igreja ter sido hoje declarada patrimônio histórico da nação mexicana fez com que a pirâmide não pudesse mais ser escavada em sua totalidade, sendo que ela é parcialmente feita de terra. No entanto, os arqueólogos conseguiram escavar cerca de 8 quilômetros de túneis, que permitem a observação das diferentes fases de construção da pirâmide. Infelizmente, o que pode ser visto atualmente da Grande Pirâmide de Cholula é apenas um pedaço do que foi esse gigantesco monumento. Já quando os espanhóis chegaram a Cholula, no século XVI, a pirâmide estava degradada, tendo perdido sua cobertura de pedras, e sobre ela cresciam plantas e árvores. Por esta razão, ela foi confundida com um morro, confusão que permaneceu até o ano de 1930, quando os arqueólogos começaram a explorar o local. Contudo, mesmo com todas as explorações da pirâmide, ela continua sendo um grande mistério, sobretudo no que diz respeito ao primeiro construtor, o suposto gigante da lenda nativa. Teria sido esse gigante um atlante que escapou do afundamento da mítica ilha.